O bolo foi legal, mas ainda está escurecendo, né? Eu falo para você, gente? Tem que vergonha. Está dando uma bronca ali, mamãe. Está rolando uma bronca ali. Está rolando uma bronca ali. Não sei o que, a senhora é cozinheira, que não sei o que, e tal. Isso aí deve ser aquelas coisas, meio de sempre, né? Simirai. Calambretina. Simirai. Calambretina. 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 Não vai levar a sua bota, não? Não. Não vai levar a sua bota, não? Como foi bom comer, hein, amor? Comida fez bem pra você. Não. Não.